Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Se precisar da ajuda aí o açougueiro tá aqui A gente entrou lá mais cedo lá pegamos um, tá ligado? Entendi, entendi, é mano, a gente vai ter que fazer uma visitinha nele de novo lá, né? É, mas aí, como é que vocês vão querer ficar com a PT dele aí? Não, pô, você que pegou tá de boa, mano Pode pegar, pode ficar aí, pode ficar aí, tá de boa, a gente tá tranquilo lá, hein? Deixa eu ver esse cara aqui de cima que a gente vai ouvir alguma coisa dele Deixa eu ver se a gente consegue falar alguma coisa com esse cara aqui, mano Ué, ué, vocês levaram o cara? Cadê o cara? Tava aí Ah, mentira, aqui tem areia pra sugar ele Ah, deve ter caído lá no bar, mano, eu acho que tem goteira aqui nesse prédio, só pode, velho Porra, velho, o cara passou a entrar goteira, eu acho, mano, deixa eu ver Ah, não, mano, cara Acho o cara, sei lá Porra, ninguém ficou vigiando o cara, o cara fugiu, impossível, velho Tava gemado? Tava gemado, pô Ué, mas o cara não algemou o pé, não, algemou a mão Ah, mas como é que ele tinha somido antes? Ué, 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 como é que ele tem como levantar, pô, você é burro? Não, tô ligado, mas ele ia ser aqui pro estado, velho Ah, não, mas deixou o cara fugir, é osso, hein, mano Tá de brincadeira, banho de cabaço, hein, velho Porra, que isso, velho Segunda-feira já começando com a cabacice desses trouxos do caralho Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Um negócio que a gente entrar lá, mano, esses caras tão meio, 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 na moral, velho Meio morto, velho Os caras não tem nada naquela porra, velho Eles vão vir aqui, a gente vai pegar eles, pô, eles são burros demais É, eles vêm aqui, a gente pega eles lá, mano A parada é o seguinte, é ruim a gente descer e pegar a polícia de frente, pô, ligado, mas dá ruim Ainda, ó, a gente foi lá e deu o aviso pra eles Se ele chegar e vir entrar aqui de novo, aí a gente vai entrar naquele lugar e vai dominar aquela porra, tá ligado? Vai dominar aquilo lá que não vai deixar ninguém, vou botar o pé naquele lugar, velho Vai dormir lá dentro daquele lugar Tá, agora é o seguinte, é o negócio o seguinte Compramos a arma aí, eu vou botar uma use na mão de cada um, entendeu? Vou botar 150 balas na mão de cada um também Vocês vão poder utilizar essa parada aí, mas é o seguinte Se perder essa use à toa, vocês vão pagar essa porra, vocês entenderam, né? Se perder à toa, vai pra pagar, hein? Eu recomendo ficar com ela aqui só dentro da favela, tá ligado? Ficar dentro da favela, ficar num alto, tá ligado? Não fica mostrando muito pra morador, essas paradas, só necessidade, entendeu? Tá olhando o que aqui, então, caralho? Tá olhando o que aqui, irmão? Acabei de pegar o mano ali, chefe Você pegou ele, pô, pode crer É bom quando vocês falam assim, tá ligado? Tem que assumir, pô, não tem problema não, pô, vai pegar o cara, velho Irmandade, né? Irmandade, 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 brotheragem, brotheragem Você gosta também, chefe? Não, tá de boa, velho Não tem nada contra não, tá ligado? Eu te confido quando a gente for fazer brotheragem Pode pegar, pode pegar outra aí Seguinte, se vocês quiserem, tem mandioca lá atrás também, pode pegar lá, velho Pode pegar? Demorou de boa, de boa Só não pode fritar lá dentro, mano Porque lá dentro, tá ligado? Tem dom ali, barana Tá ligado, tranquilo Vai lá, desenrola, vai lá na cozinha Pode crer, pode crer, pode crer Faça bom, aproveita a mandioca aí, esses dois aí, mano É isso Valeu aí, seus trouxas do caralho E aí, já pegou a criancinha, hein? Já, quer tirar Tá de boa, tá de boa, mano Aperda essa porra à toa não, irmão Vou não, vou não, pareta puto Deixa quieto Guarda, guarda na bundinha aí essa porra aí, mano O cara penetrou tudo aqui na bundinha deles Isso aí, isso aí, cada um com a arminha Não fica dando bobeira de costas, tá ligado? Não fica assim, não Aí vai chegar um ponto que, tá ligado? Que vai ficar... A gente vai ter que escolher um grupo que vende arma e um que vende colete, né? Não vai dar pra ficar todo mundo perseguindo Exato, mas até agora é os roxo e esses caras aqui do Casanostra, por enquanto Poxa, uma coisa que a gente tem que ter cuidado também é não ficar muito com arma amostra ali na rua Pra polícia passar embaixo e ver, entendeu? Exato, é o que eu já falei, né? Tá, galera, vou dar um cortezinho aqui, os caras agora tá armadão na favela Tudo certinho Como é que o zelheiro vai pegar folha? Como é que o zelheiro vai pegar folha? Como é que é o... Pegar mandioca? Qual que é o meu? Não, pô, falei pra ele pegar mandioca pra eles aí, pô Porque eles falaram que tava junto, pô É companheiro um do outro Só deu a ideia pra eles pegarem mandioca Tá de boa Pô, parece idiota, mano Já volta aí Opa, opa, opa Opa Aí sim, carai Vem, 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 vem Traz o Astra Traz o Astra aí e já traz esse trouxa aí também Traz o outro pra cá Traz o outro aqui Calma aí, cara, calma aí Ó, já bota a jama nesse trouxa aí Traz o outro aqui no meio da roda Calma, calma, calma Tá com ele aí Vem, 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 vem Coisa aqui, vem, 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 vem Vem aqui, vem aqui Traz, traz, traz Traz o outro Tem outro cara vindo junto? Tá vindo outro, tá vindo outro? Tem mais um Tem mais um, mais um, pô Mais um, mais um Traz aqui Aí no beco na direita aí No bequinho, no bequinho da direita aí Bequinho, bequinho aí Entra aqui na direita Tá dando bobeira lá esse cara aí? Tá com nós, já trazemos favela já Qual o jama esse daí? Qual o jama esse aí? Qual o jama esse aí? Qual o jama esse trouxa aí? O que esse idoso tá fazendo? O jama o cara, idoso O jama o cara, idoso O jama o cara, mano O jama o cara, mano Passa a visão, primeira vez que a gente foi lá na favela lá de baixo Tava esse maluco ali E ele falou que lá não Ele falou que não conhecia de problema Ele falou que era pra eu ir em outra favela Entendi, e esses dois tavam lá na favela? Esses dois tavam afetando Então, tavam no carro amarelo Aí a gente foi eles na garagem Vemos seguindo e enquadramos ali perto do Antes deles passar aqui lá dentro da favela Tava dentro da favela lá os dois Paradão Antes de matar o maluco Esse cara entrou lá na favela Aí como eu pensei que eles podiam ser do movimento Eu peguei e corri pra dentro da água e vazei Pô, esse cara de preto aí, mano Que viu os cara aí, mano Segura aí, quem é esse cara de preto aí, mano? Cadê, 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 cadê? Vamos dar o papo aqui logo Pra gente resolver isso aí logo, de boa? Opa, tá de boa Vamos resolver essa parada aí logo, mano Que que cê tá seguindo nós toda hora aí, mano? Que que essa porra desse carro, velho? Eu não tô seguindo ninguém, mano Tá, tá seguindo sim esse Astra Amarelo aí, mano Esse Astra Amarelo tá seguindo nós direto, mano Tá entrando nas cavelas dos caras também Tô ligado, irmão Eu não conheço ele, mano Eu não conheço ele, mano Eu não conheço ele Como é que cê não conhece ele, irmão? Tão brabo que é na moral Mano, eu falei pra ele, tá ligado? Eu entrei na cidade aqui Daí ele falou pra mim que tinha um emprego lá no táxi Mas eu acho que aqui não é o táxi não Mas cê não tem emprego Mas cê tem um carro Múltiplo Astra já, mano? Não, não, o carro é dele, mano Dá linha alguns aí, vai Ah, cê entrou então, né E cê tava fazendo o que lá, irmão? Na favela lá dos caras? Não, eu tava lá na praça Tá acompanhando lá, tá? Não, os caras falou que cê tava lá na favela também, irmão Não, mas ele tá entendendo Ele tava na favela também, esses dois aqui? A gente pegou ele A gente começou a seguir eles e pegamos ele aqui perto da favela Entendi, entendi E antes eles tavam onde? Cês viram ele de onde? Dentro da favela Dentro da favela da VK Os dois, né? Os dois Os dois E aí, irmão? Não, eu não tô não O Asta, ele tava lá Mano, o Asta tava lá, o Asta amarelo, irmão Meu irmão, tu tava com a mesma roupa, tu quer mentir ainda? Eu entrei no carro dele no estacionamento da praça Tá, tá Então vamos fazer o seguinte Cê viu aquele cara ali então, cês dois, né? O de azul, né? Cês dois E aí, irmão? Você embuxa aí o que cê tava fazendo lá na favela? Não, fazia Eu tava procurando, mas é questão de casa mesmo, pai Então por que quando eu te falei que cê tava lá, cê falou que não tava? Não, não falei quando eu tava não É Cês falaram agora, cês tava me seguindo desde a garagem Não, vou... É, não, 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 calma Esse Asta amarelo tá rodeando toda hora aí, mano, tá vendo? Toda hora tá rodeando aí, tu parece que tá pegando informação Peguei um carro da garagem agora, gente Não, não peguei um carro da garagem agora, gente Não, não peguei um carro da garagem agora, gente Não, não peguei um carro da garagem agora, gente Não, não peguei um carro da garagem agora, gente Não foi pra favela por quê, cara? Cês pegaram nós aonde? Tava aonde? Tem como cê falar onde que nós tava? Onde cê pegou nós? Achou nós A gente tava lá na favela lá e chega a porra do Asta É lá com você e chega lá trocando ideia Não vem com esse papo torteirão Trocando ideia com quem? Com uma... é... é... uma pessoa que você não vai saber o nome Porque se cê souber, cê vai sair daqui morto É você que decide, cê tem duas opções Tem que enrolar, cara Então cê foi lá, então dá o papo, porra Ué, se cês acharam que eu tava com um Asta amarelo lá, então eu tava lá, porra Então por que cê tá enrolando aí, mano? Dá o papo o que tá fazendo, irmão Não, pô, fala que eu tava procurando moradia, meu Não, cê não falou porra nenhuma disso aqui, não Cê falou agora isso aí Ué, então, falei Cê tá... pra mim cê tá enrolando, mano Até agora cê tá... cê tá já era, mano, tá ligado? Tá ligado? E aí, vai desembuchar, vai falar mais alguma coisa? Não, mas eu já falei, tava procurando moradia Depois de lá eu saí, fui pra garagem Aí eu peguei meu carro Aí eu vi esse cara ali, né, trocou ideia Ele falou que tava precisando de emprego e eu tava levando lá pro taxista Ah, mas cê é daqui que eu vou pra casa e eu tô quebrada Poxa, não sou daqui não, irmão É não? Tá sempre aqui, porra Poxa, eu não vinha pra aqui não, tá vindo pro taxista Eu tô rodando por aí direto Tá sempre aqui, vai pra lá, tenta comprar a casa, pá Uma joaquinha, chega aí Dá um tempinho aí, irmão Deixa eu ver aqui Isso aí é... civil isso aí É civil? É, velho Os cara viu pintando o carro, nós Tem que ver quem viu aí, acho que é chapa Pode crer, pode crer... Ele tinha pintando um Astra, né? É, e não é só um que tem, é outros que tem, é muito Astra aí Como que é tudo da mesma cor, tá ligado? Pô, pare de ficar geral aí dentro, velho Vamos um pouquinho pra fora um pouquinho Entendi, entendi Então vamos fazer o seguinte então Você lembra se ele tinha falado aquele mecânico Será preto, perolado com azul, branco e vermelho? É dessas cores, não era? É, deixa eu ver É preto, com perolado azul, não era? Com algum perolado Tá, não tem, não tem o que fazer A gente vai ter que passar do mesmo jeito já Ah, então Vamos fazer o seguinte, quem tem faca aí? Os olheiros tem Os dois ali tem? Tem, acho que deve ter Ah, então deixa ele fazer aí, calma aí Então, irmão Caiu, né? Caiu a casa dos dois aí, né? Os dois não, mano Não tem nada a ver com ele Tem, tem, tem A gente tava junto, tá junto, caralho Ninguém entra lá no carro dos outros à toa, não Não Não, cara, eu queria emprego, pô Não, eu queria emprego é o caralho Tá junto, tá junto, irmão Não mete esse papo não Ah, e falou que conheceu os empregos bons Então vocês fazem o que corre junto Na hora que o bairro cai Vocês já sabem Não, não Poxa, mas não é que conheceu ali na garagem, pô Eu tava lá na garagem Poxa, a gente se conheceu, cara Poxa, a gente se conheceu, cara Poxa, a gente se conheceu não Só chegou ali Ah, então não conheceu na garagem não Tá vendo? Foi lá na garagem, pô Foi lá na garagem, pô Foi lá na garagem, pô Levanta aí, mano Tá cansado? Ah, caralho, mano Que ralou, velho Levanta aí Tá de boa, irmão Vambora lá, rapaziada Seis de branco aí, resolve aí Por causa da rua, velho Tá na faca, né Sabe? Os caras se viu, guys Tá metendo louco aí, tá ligado? Cadê? Cadê? Cadê a gasolina? Cadê a gasolina? Tem contato de polícia agora Ah, não dá, velho Não dá que... Como é que vai botar fogo? Tem que dar o tiro pra pegar fogo essa porra, né? Exatamente Dá pra queimar com o pneu da moto Porra, aí sim Aí Aí tem uma motorista, caralho Cadê? Bora, bora, bora Onde a gente vai fazer isso aqui? Vou fazer o seguinte Vou botar esse carro lá no meio do campo lá Vambora Vou botar no meio do campo Beleza O lugar se tem gasolina aqui no baú Ah, dá uma olhada Pode ter alguma coisa no porta-mala, hein Tem mandioca Caralho, botaram 26 mandioca aqui dentro no carro do cara, velho Pega de volta, mano Pô, pega menos mandioca aí, caralho Vai assar mandioca pra comer depois fritinha? Então fritinha é top, mano Tá safe, tá safe Bora, bora E agora tá dando pra eles fritar ali, né, chefe? Isso aí que é da hora, hein Isso aí é brilho Não é pra morador fritar ali, se não Já sou Mas nós pode, né? Não, vocês também não Caralho Você é louco, cara Deixa aqui, novinha Deixa aqui mesmo Vou pra queimar, caralho Novinha? Chamou de novinha, chefe Não, você é louca Vai tomar o palmo Não, os caras sempre chamam ela assim Pra ela não dar o nome Pô, mas hoje fluiu, hein Fala aí Um monte de coisa possível Hoje já era, tio Cadê, cadê a gasolina? Cadê a moto pra queimar? Vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Esse carro aqui, você lembra, guys? Quem lembra? Desse astro amarelo aí, seguindo nós, mano Não vai explodir não o carro Não, vamos botar gasolina e depois ligar com a moto Ó, esse tiro Esse tiro aí Quem deu tiro? É... aí foder Quem deu tiro, mano? Quem deu tiro? Fala quem deu tiro O olheiro puxou errado Porra, aí não, mano Aí cês meteram o louco, velho Meu Deus do céu O cara deu um tiro dentro da favela, mano Não, foi um só, tá de boa Um tiro Tá de boa, tá de boa Vai logo, traz a moto e a gasolina, mano Pra queimar isso logo Acho que não tem gasolina Alguém precisa ir lá Ó, quem tem que comprar, mano Vai, vai, rapidão Esse carro aqui não pode ficar parado aqui, não Eu peguei aqui, eu peguei aqui no barraco Eu tô Tá, tá, tá Vem, 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 vem aqui no meio do campo, vem Vem com a moto Ah, eu peguei uma manjola aqui, mano Tá aqui, páreo, o cabaço do caralho, o olheiro, velho Dei um tiro, velho Boa, boa, boa Vou quebrar aqui Vai ficar mais fácil pegar fogo Não fica do lado não, vai tomar um retão Exatamente Caralho Quem tá com a gasolina aí? Tá, tá com o voe Cadê aí, vô Sobe no bicho aí Joga gasolina Depois joga em volta E faz um caminho reto Pra poder queimar com o pneu da moto, entendeu? Ou você quer me passar pra fazer essa porra aí? Sai, sai, sai e volta Sai de volta, sai de volta Sai de volta, sai de volta Mano, tem tão pouco aqui, mano Que meu Deus do céu, velho Não, não, fecha essa porta, cara Senão eu não vou conseguir coisar Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta Vou utilizar um bagulho Tem que ser bem rápido quando fizer o raspo Porque seca, tá ligado? É, então fica na moto aí já, hein, velho Sai de perto, sai de perto Sai de perto, sai de perto aí Fazer o negócio da moto aí Pô, outra coisa Tem que, pelo menos, botar uma ponta ali no lado do tanque Porque é a roda de trás Tô ligado, tô ligado Tá ligado, tá ligado Tá ligado Eu vou pegar daqui, dar uma volta e depois fazer um negócio Sai de aí, sai de aí, sai de aí Nossa, isso aqui de gasolina que tinha, sério? Já acabou? Já acabou, não Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Chega aqui Dá uma queimada de pneu que talvez pega Vai, vai Chega pertinho ali, sei lá Chega aqui Meu amigo, velho Esse cara burro, mano Vem, vem logo Vem, vem logo Antes de secar, vem, pô O cara não sabe ligar moto, velho Vai, caralho Aí, a gasolina tá aí Vai um pouquinho pra trás, aí Aí, queimador de pneu, hein Vai, pode jogar aí Aqui, ó Aqui, 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 ó Faz uma poça aqui, ó Pode jogar bastante aqui, ó Aí, vai Joga aí, pode jogar aí Fica aí, fica aí Fica aí Fica aí, fica aí Fica parado aí Fica parado Fica parado Fica parado Mais na frente Aí, aí, aí Faz uma poça aí Fica parado, mula Sai dentro do carro aí, pô Vai dar um tiro Sai dentro do carro aí Pera aí que você tá com o pneu Primeiro, rapidinho Vai dar ruim, mano Vai, quer ver como é que você sai daí Vai pegar, você vai sair daí Vai queimar Como é que vai queimar com barro? Vai, dá um tiro aí Um, um Chega no cabelo Aê, 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 aê Sai de perto Sai daí, mula Aê, caralho Safe, safe, safe Tá, pô Tá pegando fogo que tá na grama, mano Tá pegando fogo que tá na grama, mano Vai matar a grama, pô Não, mas aí tá de boa, mano Caralho O carro não vai explodir, não, mano Explodiu os quatro pneus, já Acho que pegou fogo que tá nos pneus, acho Que isso, mano O carro não vai explodir, não, véi Porra Cês são bem estrategistas de queimar carro, hein, vô Puta que pariu Só faz mecar o merda de um carro, hein Se tivesse colocado fogo em cima, acho que pegava E ninguém tem mais, então Ninguém tem mais gasolina Quem que é que tá aí Sai daí, mula Sai daí, mula Sai daí, mula Caralho, irmão Pó cair que já era seu corpo aí Ó, levar pro hospital Olha que tem Pode ir, nós vamos chamar o SAMU, cara Tá, tá Dá uma bala só de pistola Aí, sai daí Sai daí, burro Porra, mano É no chão, véi Deixa de ser burro Caralho, só faltou acertar, pô É um tiro no chão, pô Rápido Caralho, mano Que que é isso, mano Aê, sai, sai Sai, burro Mano, pegou mais fogo lá do lado de fora do que no carro, véi Como assim, véi? Que porra é essa, mano? Mano, não tô entendendo isso aí, véi Vai morrer, vai morrer Meu Deus, vai dar ruim, galera Vai dar ruim, vai dar ruim Ah, mas não explode, véi Sei lá, que porra é esse carro Ah, lá, lá, lá Não, mano, isso vai dar ruim ainda, véi Ah, mano, desita esse carro aí, véi Bota, empurra esse carro pra um canto ali E deixa ele lá, mano Galera Guys, é o seguinte, é o seguinte O cara acabou de tentar atropelar um negócio ali A gente tá indo atrás do cara, mano Você viu pra que lado que ele foi? É, ele foi no sentido táxi No sentido táxi, tá A gente vai dar uma volta aqui, calma Caralho A vantinha do cara foi atrás também Tá, e qual é a moto? Qual o carro que ele tava? Ele tá de táxi Tá de táxi? É? Vai, vai na central Deixa eu ver se ele tá aqui Eu sei que o cozinheiro tava atrás dele Mano, ele tá aqui não, fi Vambora, vambora Ele deve tá por aí, véi Dá uma olhada Ninguém tá no número de cozinheiro? Fica esperto aí, mano Eu não quero ser pego pro polícia não, sou trouxa Ah, aquele cara que tava ali Manda uma mensagem Fica que você manda uma filizadeira Fica olhando, fica olhando Fica olhando Que trouxa? Você tá quebrado de hoje Calma aí, tava querendo pegar esse trouxa aí, mano Calma aí, rapidinho Olha aquele carro lá na frente, mano Mota, não sei Aonde? Passou aí Deve ser nosso, porra É o que? Cadê? Ó o que que é? O carro branco Achou não? Cadê? Achou não? Cadê o cara? Não, não sei não Pô, aí quebrou, hein, mano Viu algum lado aquele? Foi alguma coisa? Achou não, achou não, achou não Pô, aí quebrou Pô, tô indo lá pegar a Tiger lá, não Já vou Pega lá, pega lá, pega lá Deve ter depacidade lá, com certeza Depois a gente pega ele Tá de táxi A gente já viu como é o trouxa já Que que é? Acho que o cara tá na praça Pera aí Não, não Calma, calma, calma Tá muita polícia aí O que que cê sabe? Rapaz, eu não sei nada, não Então cê não sabe, porra Cê é burro Oxe, mas o que que eu falei, porra Falei que eu não sei nada Que eu saiba, cê falou, mula Que eu saiba, eu não sei nada, porra Vambora, guys, daqui a pouco a gente vai descer pra pegar um Tentar pegar um caminhão, velho Que caminhão é a única coisa que dá dinheiro aqui, velho Eu não sei se os carros Foi mesmo? E qual lugar? Ele viu? Viu os carros que levaram pra VK Hum, então eles não aprenderam não, né? Acho que não Então a gente vai ter que fazer uma visitinha mais intensa naquele lugar Tem que dominar logo aqui naquela boca É, vou deixar ele um pouquinho meio putinho naquele lugar, né? Faz o seguinte Todo dinheiro que tiver que mandar, manda aí Que eu vou fazer umas encomendas aí Fiquei sabendo que tem um fornecedor russo aí que tá vendendo um míssil Ah, isso Caralho Míssil, míssil, exatamente Sabemos que tem um helicóptero A gente passa de helicóptero por cima e joga um míssil lá no meio Já leva os caras de boa Vai ficar de tranquilo, né? Quero comprar míssil também Não, não, só pode, só o chefe aí que pode, tá de boa Oh, ia misturar os gatos, rápido Tá de boa, tá de boa Já falta aqui, guys Calma aí, só um segundinho aqui, velho Polícia vai vir atrás, hein, mano Mete o pé Lá pro norte, lá, lá pro norte, lá pro norte Vai pro norte lá Ah, arrancar do caramba Será que deu alguma coisa que ela não responde? Alô, vocês respondem aí? Opa Vão pro norte, mano, a polícia tá aí, velho Ela deu a ré e ia vir em uma direção, velho Cuidado aí Cuidado aí Fica de nós, tá vendo não Temos aqui pro lado do Vanilla aqui, por favor Tá, tenta achar aquele trouxa Ele deve tá pela cidade, velho Foto que ele deve tá lá pra baixo, vai ser difícil de achar ele Camisa branca, bermuda preta, cênis anais Demorou, demorou Vão pro norte, lá Guys, é o seguinte A gente vai tentar pegar aqueles caminhão, mano Que esse caminhão vale muita grana E tem caminhão no norte Vambora Antes de acabar o vídeo Sai um pouquinho da favela lá Vamos fazer alguma coisa Tinha um desmanche lá Tinha um carro lá Se os caras não pintou, já tem um carro lá Ah, mas aí Provavelmente os caras já sabem onde que é o desmanche Você viu? Deve ter botado aquele carro lá Deve ficar olhando, mano É que é um troxa que levou lá Não sei se Ah, tá Então já tem um cara, pode crer Você desmanchou, tá lá Onde a gente vai se encontrar? Fala aí Tá bom Eu vi uma loja de Tiger aqui na loja na praça, mano Mas você tá na praça? A gente ia pro norte Eu não entendi Pera aí pra onde então, mano? Tá, vai, vai, tá Não, é que a gente tava aí, não tá ligado? A gente tava meio longe Nossa, eu já tô depois do presídio na lojinha Então, eu tô passando por cima aqui E não tenho boas recordações por onde eu tô passando não Vou tentar ir pra esse lado aí Por aí que deu Fungi aí já, velho Vê por vir se vai pôcar Mas pô, eu vou fugir, mano Se ela parar nós não tem como atirar não, filhos Dependendo da situação Tô ligado, tô ligado Mano, se vier moto da polícia, você se ferra, mano Você esquece, tá ligado? Não atira, não faz nada, só se entrega Aquela moto lá não tem como dar fuga naquilo, velho Aquilo ali, você acha que isso aqui é bom, mano? Aquela moto lá deve ser do futuro, velho Não tem como fugir daquilo Rapaz, você não confia no atirador não? Ou uma bomba? Não, não, você eu não confio não Tipo assim, os caras conseguem atirar? Ou os caras da Rukan? Vocês que passaram aqui agora voltando? Rapaz, deve conseguir, mano Capaz de perder o equilíbrio, né? Então, sabe o motor e o piloto ali consegue atirar? Se não conseguir... Tá ligado? É Mas que ele tá muito rápido, né? Exatamente Já Conserta aí, conserta aí, mano Cuidado aí, mano Que a moto é minha, você tá ligado, né? Pode crer, mano Se tiver ruim aí, a polícia vai me pegar A parada fica doida, né, velho É, vão arrumar a placa aqui pra não cair, tá ligado? Exato, exatamente A placa não colou nada, pô Que que adianta? Ó, a tática é o seguinte A gente vai lá na mecânica Mas tá cheio de polícia ali embaixo, velho Muita, muita Se vier a polícia, eles vão chamar reforço Então é um pro lado, outro pro outro E salve-se quem puder, tá ligado? Porque tipo assim, continua com as armas aí quem tá com a arma Vambora, vambora Vai lá, vai lá, vai lá Bora, bora, bora É, eu vou ficar sozinho? Safe, né, mano Safe, safe O outro vai junto lá Cadê? Eu não sei onde que é a mecânica não Vai, marca aí, vambora Mano, deixar esses caras na frente é foda, velho Que eles vão me levar na direção da polícia, tá ligado? Eu vou dar, olha só Meu Deus do céu, hein, mano Minha mãe, os caras já bateu já, velho Caralho, mano Vambora, 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 mano A chance disso aqui dá ruim Eu vou ter que dar fuga Porque essa moto aqui Ela tá clonada, velho E isso dá prisão, velho A gente vai tentar roubar uma Ferrari vermelha, guys Que foi na direção da mecânica Nada, 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 nada Tem uma brosa Tem uma brosa Tem uma brosa, brosa não, velho Porra, tinha visto uma Ferrari, mano Aqui atrás parece que tem um mini desmanche também, né, não? Caralho, tio Cheio de ferro velho aqui atrás, mano Deixa quieto Vambora, vambora Tem que continuar, mano Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada Talvez ela pintou, ela tá vermelha agora Tá difícil, guys, tá difícil, mano Como eu falei com você, final de ano os caras estão de férias, né, mano Então tá difícil fazer um pouquinho de RP pra vocês, mano Mas como eu falei, vídeo pequeno aí, né, mano Vídeo pequeno durante a semana aí, tá ligado? Até voltar ao normal novamente Se não, com muito tempo Cadê? Tá Será que vai ter alguma coisa no aeroporto? Eu acho que não Vamos dar uma passadinha rapidão Parece que tá roubado algum avião, né, mano Deixa eu ver, deixa eu ver Não tem nada aqui, mano Aqui no aeroporto nunca tem nada, tio Vou dar um corte aqui até achar alguma coisa, mano Se não a gente já... Tá ficando mal aí, tá falando Vamos ver Os caras estão vindo aí, os caras estão vindo... Pode bater, porra Os caras estão vindo aí, ó Tá vindo aí, 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 ó Esses aí estavam junto com a P1 Fica esperto, fica esperto Que eles só querem meter a louca aí Deve estar tudo armado se eles estavam junto com a P1 Tá voltando, tá voltando Deixa eu ver, deixa eu ver Se encostar aqui, mete bala Só falta arma Cadê o idiota da arma? É, isso que eu queria saber, velho Fica parado só Ele tava atrás de ela, mano O cara tá vindo atrás aí Ele tá fitando ali, ele tá fitando Tá girando aqui atrás, ó Ele tá fitando, tá fitando Cadê o ataque? Cadê o ataque? Junto com o cara da arma Meu Deus, mano Como é que vocês voaram aí, velho? Eu não sei Tem um corpo ali Tem um corpo ali Ó a moto aí, ó Vocês aí na moto? Para Tá, essa moto aí, ó Tá metendo a louca ali, ó Tá rodeando Aquela moto lá na frente, ó Tá metendo a louca Mas já tá correndo agora, ele Vê quem é Vai quadrar, vai quadrar, tiozão Vai parar não, vai parar não Vai parar não, tiozão Minha mãe Deu um migué bonito Porra, esse P1 aí, hein Puta que pariu, mano Mano, eu até deixava pra trás, mano Cara com um P1 nojento desse, velho Meu, deixa essa porra pra lá, mano Já era, já era Não, foi quatro mortos Não, foi quatro mortos Eu parei porque é o único que tá armado aí E perdeu o cara Tá acompanhando Eu tô dirigindo e tô caramba, porra Pô, mas aí é burro, né, mano Mas então, mano Mas eu fui passar Meu Deus, mano É muito animal, velho Não dá, mano É muito animal Dá pra gente fazer isso depois A gente invade lá Tem alguém querendo pegar Por isso que eu quero que vocês mandem o dinheiro Que tem que mandar pra gente comprar as paradas Fazer o seguinte Vamos retomar a favela aí Não adianta a gente ficar andando por aí E não fazer nada, mano Porque ele não acha carro essa porra, velho Calma, calma, mano, velho E a rota ali, a rota ali, ó Calma, calma Vambora, vambora Ah, vou voltar pra favela, velho Sempre tô lá pra cima, lá, ó Dando a parte de cima Já viu esse cara aí? Ele é o WL Entendi, entendi Nunca viu esse cara aí, não, velho Você sempre tá aí? Eu nunca te vi aí Sempre tô aí, cara Todo dia eu tô aí De todo dia Eu nunca vi esse cara Ou você de cabelo azul Você já viu esse cara aí? Não, não O cara aí, de branca aí, mano Você tem cabelo azul, mula? É, já põe azul, tá ligado, mano Às vezes eu tenho isso, velho Que pariu Você nunca viu esse cara aí, não Mas já viu esse cara aí? Eu sempre tô aí, pô Todo dia eu tô aí Ele tá aí sempre Mas ninguém nunca viu ele, mano Como é que é a parada? E aí, você já viu esse cara aí, mano? Eu vi ele hoje aí Ih, caralho Hoje, mano E aí? Hoje? Todo dia eu tô aí, pô Caraca, tá todo dia aí Mas ninguém viu ele, mano E aí? Todo dia eu tô aí, tá ligado? Tá ligado Vem aqui embaixo Dá uma volta aqui embaixo Vou lá pra cima Aí roda ali pro quarto do campo Vou lá pra perto do táxi ali também Fico rodando lá pra cima Ué, mas vocês não tão no mesmo rádio não, caralho? Não, eu... Ninguém me passou uma frequência de rádio, nem nada, mano Não posso te dar uma ideia Porra, mas aí você tá cabaçaço então, né, porra? Não Tava olhando sozinho a parada, porra? A frequência cês tão usando qual? A frequência cês tão usando qual? Iiii... Os olheiros, pô, é 420, porra Iiii... 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 Tá estranho Porra, tá todo dia aí, mas ninguém nunca viu você aí, caralho Não, tô todo dia aí, cara Mas porque eu fico muito perto, tá ligado? Fico destacado Ah, mas aí como é que a gente vai saber que cê tá aí se eu não vê você aí, mano? Tem que bater o ponto, porra Tem que chegar aqui, ó Tô aí Tá ligado? Senão a gente não vai saber quem tá aí, velho Todo mundo tá aí, tá ligado? Senão daqui a pouco o cara vai chegar aí Porra, tô aí há um milhão de anos Pá, velho Como é que faz? Nunca te vi, mano É aquela fita, mano Você tem que desenrolar os seus bagulhos, irmão É, velho Desenrola que tá embolado, velho Se tá embolado vai dar nó, tá ligado? Taca fogo, tá ligado? Tem que tacar fogo, boludo Taca fogo Exatamente, mano Se você descarregar já era, tio Nobre toca, velho Mas essa fita aí, meu, mano Tenta ver com quem vê e vê quem viu você aí, tio Se você ver quem te viu aí, manda dar um toque pra mim, mano Porque eu não vi nada com você aqui com meus olhos, mano Ninguém viu nada, velho Não, eu vi sim, pô Pô, a gente tá falando pra caralho aqui Você não fala nada não, idiota Não, toda vez que eu tô aqui, mano Toda vez que eu tô aqui, mano Toda vez que eu tô aqui Eu vi você passar calma E esse cara aí, esse carrão aí com o espelho É, olhando Até vi umas situações aí, mas eu não tive a oportunidade de falar com vocês aí, tá ligado? Até cheguei a passar com o mano aqui, tá ligado? Uma situação que aconteceu aí Que num dia desse aí invadiram a favela aí Só que ele tá ligado com ela Cheguei a passar pra ele a situação Pode crer, pode crer A gente vai ver essa parada aí, então, mano Fica por aí que a gente vai ver você por aí Quando ver você por aí, a gente vê você aí, tá ligado? Tá tranquilo Cuidado com a polícia aí, cuidado com a polícia aí, ó Cuidado aí, Edu Cadê, cadê? Eu vou dar uma olhada aqui de cima, viu? Mano, a gente foi pra rua Não achou nada, velho Nada, 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 mano A gente ficou olhando pra lá e pra cá, mano Nada De vez em quando achou uns caras que é da outra favela Só que a gente no próximo vídeo A gente vai invadir aquela favela lá, tá ligado? De novo, tá ligado? Mas dessa vez a gente vai trazer os carros que tiver lá tudo, mano E vamos desmanchar tudo, velho Eu vou dar um cortezinho aqui Se não tiver nada, eu vou encerrar o vídeo Eu falei que ia ser pequeno nesse mês, né? O mês que vem volta ao normal, ó Já volto Nossa, a P1 bateu no cara ali e derrubou o cara da moto, mano Carai, tio Tá ali na frente ali, velho Vai subir aí, vai subir aí Ah, ela foi direto, ela foi direto Ela passou na imagem Ela passou direto Bateu no cara da moto, o cara da moto caiu, mano Nossa, o cara ainda levantou a moto e caiu Foi embora, foi embora Provavelmente a amizade de amigos deles aí, velho Não deve ser, né? Carai, doidão Eu não tava gravando, guys Às vezes você acabou na amizade, né? Sim, sim, sim Nossa, o cara deu fuga pra cá da polícia, mano Olha as ideia Tá aqui no bar Olha o Lamborghini preto, mano Aqui terno e mascarada Nossa, mano Vai tomar, vai tomar É, mano Pô, você tá dando fuga pra cá, pô? A polícia? Não, eu dei fuga não, mano Eu vi, pô A polícia tá atrás de tu, você entrou aqui Você viu errado Você passou, depois a polícia passou Ah, foi coincidência só Mas ela tava fitando aqui dentro, carai Ué, mas tanto que eles nem Tavam com o Giroflex ligado, nada Mas é lógico, né, mano Tá na entrada da favela Dá um papo aí, o que que é? Fala aí, eu vim lavar dinheiro aí, mano Vocês tem aí? Lavar grana? Oxe, homem Você tá conhecendo eu, não? Como, mano? Você tá mascarado, carai Ô, louco, mas eu nunca vim aqui sem máscara Então pronto, como é que eu vou te saber quem é tu? Sou lá do Bahamas Ah, sim, mano Mas a gente já tá com grana aqui ainda não Tem pouco ainda, pô Ah, beleza Não vale a pena limpar agora não, velho Ô, deixa eu te falar um negócio pra vocês Tem uns caras tudo de branco aqui Que fica rodeando aqui dentro quando vocês não estão aqui, hein Sim, pô, é azuleiro, carai Não, não é azuleiro É, carai Uns caras em cima de uma robozona Toda de branco em dois armados Rodando aqui dentro Ah, eu já não sei É... Como que você tem essa informação? Você tava aqui junto também? Tem um cara meu que fica rodando aí, tá ligado? Entendi, entendi Então o que ele tá fazendo é merda? Não, esses caras passaram dois meio lado na frente do Bahamas, velho É os caras de roxo, tá ligado? Na hora que ele sai pra fazer ação, ele sai tudo de branco, mano Aí esse cara meu, ele fica caçando esses caras, tá ligado? Entendi, entendi Deixa eu ver essa parada aí Aí ele pegou dois saindo daqui de dentro, mano, na armada Dois caras, mano Deve ser morador, né? Então... É, eu já não sei, mano Deixa eu ver essa parada aí com esse parecer Beleza, velho Não tiver alguma grana aí, deixa eu dar um toque aí, então Beleza, valeu, mano Valeu Ó as ideias do cara, mano Tenho certeza que ele deu fuga pra cá com essa porra, mano Bicho assortudo, senão eu tinha dado um retom nele, mano Tá com um carrão da porra Ó, foi a Fusca que fez Caralho, mano Vai ter que pagar um milhão pra acertar esse carro, velho Vambora, vambora Mano, é o seguinte Não dá tanto pra fazer nada agora, guys O que a gente vai fazer no próximo vídeo No próximo vídeo a gente vai ter que invadir a favela dos caras lá de novo, mano Que eles meteram? Louco Que que é? De máscara de arma, né? O cara pra frente Tava armado não, que ele tava armado Era o trouxa nosso, porra Ah, não, mas aquele cara é nosso? É, o idiota ali, ó Caralho, eu achando que era os manos Não, o trouxa aí do gaúcho É, guys, é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Hoje o vídeo foi mais ou menos aí Mas deixa aquele like Inscreve no canal Ativa o sininho Valeu, falou E fui, seus dedos cansados Deixa o like aí, seus trouxas E antes de terminar o vídeo, guys Deixa eu mandar um salve para todos os membros do canal Exatamente, cara Há muito tempo que eu não mando um salve, mano Então eu vou botar em ordem Das pessoas que tem mais tempo aqui no canal de sub Tipo assim, de inscrições, demorou? O Sink08 O cara tem 25 meses que é membro do canal Então salve aí O Jardel Spyfire Band tem 16 meses que tá junto O Richard tem 7 meses Deco Presida BVC tem 6 Carlos Palastrelli tem 6 meses Depp Mutley tem 5 meses SRTOT 4 meses Carlão Silva 4 meses Gustavo Kiper 4 meses Fernando 3 meses Ragnarok 3 meses Paulo Katyal Tem 2 meses Rian Burman 2 meses MS Dexter 2 meses Agora todos de baixo tem 1 mês, demorou? Mesk Da desgraça Apertando a Braba Brobox 768 Amanda Lima Fael Caio Vinicius Bielzão Gabriel Crazy Cindy RA7HS75 Pedim XS Leonan Garcia Victor TJ BK Adria Neide Oliveira Thiago Patinhas ITZ Kuto Kaique Neto Luiz Felipe RL Jogos 777 GTS2 Nandaelle Zabuza Cheirado Gabriel 15 Eduardo Pinheiro Magrela MTA Paulo Roberto da Silva Caio Caio Punta Premium William Quinho Silva Da Fernanda Corrêa Skip URP Yanto Gplayers Esses são todos os membros do canal cara Membro é aquele botãozinho azul que você tem lá em baixo aí perto do like Você clica aí e você acaba ajudando o canal demorou? Então salves pessoal para vocês aí demorou? Durante esse tempo aí vocês estão com nós aí E o Sync que já está 25 meses com nós cê é louco hein mano E tem outro com 16 meses já também velho Tem até uns símbolos indiferenciados demorou? Então valeu até o próximo vídeo É nóis Talvez o vídeo amanhã eu também mande um salve para os comentários também demorou? E fui Tchau 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 Tchau